A primeira diretriz, nesse país que está crescendo aceleradamente, é interiorizar o desenvolvimento de São Paulo. Nós temos que fazer uma marcha a oeste em São Paulo, onde está tendo um grande esvaziamento demográfico, daqui do centro, um pouco aqui essa região em torno de Sorocaba, mas sobretudo o oeste de São Paulo, um esvaziamento econômico que não faz nenhum sentido. É uma terra fértil, é uma região com potencial fantástico de crescimento. E o que nós precisamos para o interior se desenvolver? Primeiro, precisamos reduzir custos no interior. Onde estão os custos que mais comprometem o investimento e o desenvolvimento interior? O primeiro custo é fiscal. São Paulo ficou numa atitude passiva e subordinada diante da guerra fiscal. E nós fomos perdendo empresas que foram se localizando exatamente na fronteira de São Paulo. Se você for ali, no sul do Mato Grosso do Sul, no sul de Minas Gerais e extrema ali perto da Fernandias, que é o segundo polo industrial do estado de Minas Gerais, se você olhar o norte do Paraná, essas empresas todas saíram de São Paulo. E saíram porque nós não respondemos ao problema da competitividade do ponto de vista fiscal. Nós temos que ter uma política de fomento ao investimento em cada macro região, especialmente nasquelas que têm menos desenvolvimento econômico, desonerando especialmente o investimento. Nós temos que ter uma política fiscal voltada para a vocação econômica de cada macro região. A nossa proposta é criar um conselho de desenvolvimento econômico social com os empresários, pesquisadores, lideranças regionais, regionalizar uma parte do orçamento, definir quais são as vocações dos projetos estruturantes mais importantes e, com isso, dar um estímulo fiscal ao desenvolvimento.